No Nordeste Mineiro, um incêndio destruiu a carroceria de uma carreta na BR-116, na comunidade de Serra do Honório. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas e eliminar riscos aos usuários. Quem tem mais informações desse caso é o Fantônio Pesco, que está chegando aqui com a gente. Ô, Fantônio, boa tarde para você. Fogo na carreta aí, Fantônio. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral nesse último dia de fevereiro, Nicomédi. As imagens que a gente vê aí do momento em que todo o compartimento de carga da carreta foi destruído pelo incêndio, virou uma grande bola de fogo. Segundo informações, o corpo de bombeiros, quando chegou ao local, foi acionado, chegou ao local e debelou as chamas e deu tranquilidade para os demais. Esse acidente aconteceu na Serra do Honório, a cerca de 37 quilômetros de Teoflotone, um local de risco, porque os veículos passam com uma certa velocidade, Nicomédi, nesse ponto. E o motorista do veículo, ele conseguiu desengatar a parte, o que ele chama de cavalinho trator, a parte da cabine, ele conseguiu, quando ele percebeu que o fogo estava fora de controle, ele conseguiu desengatar a parte da frente e deixou, infelizmente, não teve como deixar o restante ser destruído pelo fogo. As informações, conversando com o motorista, ele disse que, possivelmente, um superaquecimento na parte de trás do sistema de freios da carreta, pode ter provocado o início do incêndio. Infelizmente, não foi possível salvar essa parte, mas ele ficou aí com a parte da frente. O que se pede, Nicomédi, a recomendação do Corpo de Bombeiros é que os motoristas façam a manutenção do veículo e, também, no deslocamento, é necessário que se faça um trabalho com o veículo, que o motorista tente não sacrificar tanto o sistema de freios, que, infelizmente, às vezes, pode provocar essa questão de superaquecimento até incêndio. É o que, possivelmente, aconteceu com esse veículo. Antônio Comédi, nesse caso aí, dando os materiais sem vítimas e o Corpo de Bombeiros, por estar próximo aqui, conseguiu chegar rápido ao local e dar tranquilidade aos usuários. Terminou parcialmente bem, digamos, né? É importante ter o seu corrido aí, a turma aí. Aí é prejuízo material. Tomara que o carro, a carreta tenha seguro, né, Antônio? Obrigado, viu, meu amigo?